E agora, mais um jogo que tem suas fontes antigas, que mostra coisas remetidas ao passado. Para de enrolar, fala logo que isso. Estou falando do jogo Alien Colonial Marines, velho. Vamos colocar o que falar. É um jogo de Alien aí. Tem os Alien, pãs. O que mais? Você tem que matar os Aliens. Interessantíssimo, vamos ver. Não, é um jogo relançado aí, lançado hoje em dia, tipo agora, que é de Alien. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Chega de voação. Woody Allen, eu falei. Nos anos recentes, a franquia Alien conseguiu conquistar ainda mais fãs. Mesmo nas gerações que não puderam acompanhar seus inúmeros títulos ao longo dos anos 80. Isso deve não apenas a filmes como Prometheus, mas também a internet, que garante uma forte boca a boca online e maneiras bem fáceis de encontrar os filmes por aí, para aqueles que estiverem dispostos a colocar um tapa-olho e uma perna de pau. Nos games, a coisa continua a mesma, com alguns títulos publicados pela SEGA no passado, e em 2013, a empresa ataca novamente, dessa vez com o Aliens Colonial Marines, desenvolvido pela Gearbox Software. O clima sombrio e aterrorizante do cinema sempre foi um ótimo plano de fundo para games. Afinal de contas, inspirou até mesmo o Super Metroid, lá do Super Nintendo. Em Colonial Marines, a equipe responsável foi além, e não só contratou vários atores que trabalhavam na sequência de Aliens de 1986, como também deu um jeito de conseguir acesso a documentos da cenografia e da equipe de direção. Para quem curte a história da franquia dos filmes, de seus personagens e ambientes e por aí vai, Colonial é cheio de surpresas, homenagens e acenos aqui e ali, que só os fãs mais gosmentos, no bom sentido, vão conseguir pegar. Agora pra você, que nunca viu um bicho tão feio antes na sua vida, e tava procurando mais um FPS pra sentar o dedo no gatilho, que não fosse baseado em ambientes urbanos, guerras modernas ou florestas, e que apresentasse alguma coisa diferente, talvez seja melhor procurar um pouco mais. A curta campanha de aproximadamente 6 horas tenta construir um clima tão ameaçador quanto o material original, mas não consegue fazê-lo funcionar da mesma maneira. As cenas que foram escritas pra assustar muitas vezes acabam virando comédia, graças a uma série de bugs que aterrorizam o jogo, e dão a impressão de um material mal acabado e solto no mercado às pressas. O que é de se estranhar, já que foram quase 6 anos de desenvolvimento. O que mais impressiona mesmo são os aliens. E o que mais impressiona mesmo são os aliens. A inteligência artificial deles é realmente muito boa, muito aleatória, tendo muitos casos de simplesmente eles ficarem dançando na frente de você, na frente do seu personagem. Ou então darem um ataque e, de repente, alguns passinhos pra trás, ao invés de finalizar o serviço. Isso é ainda mais comum quando eles estão em grupos. Não é preciso dar muito dano pra matar esses bichos, e seu personagem consegue sobreviver algumas boas pancadas alienígenas antes de cair, o que com certeza pode ser ajustado com mudanças na dificuldade. Não são raros também os momentos onde você vê modelos 3D falhando, ou personagens atravessando por paredes, entre outras bizarrices. No geral, Colonial Marines conseguiu se tornar grandioso demais. Afinal de contas, o marketing, em cima de tudo, o coloca como uma sequência oficial do Aliens de James Cameron, que sua produção acabou ficando muito na parte filme e pouco na parte jogo. Uma ótima ambientação acompanhada de uma triste execução na mecânica de sistema de jogo acaba por deixar Aliens Colonial Marines na categoria dos para lá de passáveis em 2013. A Olympic Games evoluiu pra Play Game, www.playgame.com.py E esse é o momento que você pega, tira ali o negócio de excluir as marcações e vê que tem um quadradinho aqui em cima, ó, escrito INSCREVA. Mas o cara falou que ele não põe as marcações porque a maioria da galera assiste no tablet e nos celulares. E aí? Daí não tem? Não tem. Daí você procura em algum lugar, vai ter um INSCREVA. Deve ter um ali embaixo. É importante você se inscrever, cara. Isso por acaso. Você não se inscrever? Você que vai à minha salva, galera. Eu vou à minha salva hoje que eu preciso de uma coisa assim. Nossa, vai ver que legal. Se você não se inscrever, olha lá, você vai sonhar, você tá ali fazendo xixi, porque não pode falar bijando na TV, tá ali fazendo xixi num potinho, num copinho, vai sonhar que tá fazendo xixi num copinho, daí enche o copinho, daí começa a sonhar que tá no mar, acordar tudo molhado. E isso que vai acontecer se eu não se inscrever? Por que você tá falando? Já aconteceu isso com você? Não. Pelo menos não que eu me lembre. Entendi. Tá, já aconteceu. Cré, vem.